E aqui em Salvador, estamos apertadinhos, gente, aqui, ó, coladinho no trio. Encontrei o elenco todo de malhação aqui. Estamos esperando pra subir no trio da Anitta. Juliana e Juliana, tem um curtir no carnaval de Salvador? Sim, chegamos hoje. Então vamos subir no trio da Anitta. Vamos ver, eu tenho certeza que ela vai fazer uma festa linda. É Salvador! Os rios estão andando e a gente vai junto aqui pra subir. Como é que será que a Anitta tá, gente? E aí, daqui você vai pra onde, Ju? Então, daqui vai pro camarada de Salvador, pra curtir o resto da noite. Mas tô louca pra assistir. Eu ouvi você ano passado, te entrevistei pra RedeTV e você tá novamente, sempre aqui no carnaval, né? Morei três anos em Salvador, então eu tenho um carinho muito grande por essa terra e tento sempre passar carnaval aqui em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Agora qual é a música do carnaval que você lembra assim na sua cabeça? Vamos apertadinho aqui andando, gente. O Sol, de Vete Sangalo. É isso aí, gente! E eles vão andando, o trio aqui do lado, o povão, todo mundo aqui, estamos apertadinhos. Sabe o que é isso? Bastidores do Carnaval, Luana Monalisa, pra RedeTV. Bete, fui!